Passando por Samaria A cidade desse carro Junto ao poço de Jacó Cristo estava a descansar Quando veio uma mulher Para a água apanhar E daí neste momento Jesus Cristo com amor Começou a se enfalar Mulher, dai-me desta água Para dela eu tomar Mas ela lhe respondeu Que não podia tirar Naquele dado momento Começaram a dialogar Jesus Cristo lhe falou E assim lhe ordenou Seu marido vai chamar Jesus Cristo é o Senhor Com ele está o saber Pois quem toma desta água Continua a ser de ter Mas a água de Jesus Uma fonte faz nascer Senhor, dai-me desta água Pois é muito preciosa Para dela eu beber Jesus Cristo deu a ela A água da salvação Ela ficou muito alegre E com paz no coração Não poder ficar calada Anunciou os seus irmãos Vinde e pede ao Senhor Ele é o grande Salvador Que me deu consolação Amém 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 Obrigado.